Olá pessoal, vamos dar sequência na construção do nosso jogo. Então vou abrir aqui a nossa ferramenta de autoria, a stencil, vou abrir o jogo, macaco pulador e vamos dar uma pequena relembrada, uma rápida relembrada aqui no que nós fizemos na aula passada. Basicamente na aula passada nós criamos grupos de colisões, onde eu defino o que colide com o que dentro do nosso cenário. Por exemplo, a banana é um elemento colecionável, a banana, a uva, a melancia e o abacaxi. E tem aqui também os inimigos, que são o jacaré e a cobra. Então cada um deles vai pertencer a um grupo. Dentro aqui de propriedade, você verifica, nós temos aqui um grupo, que nós criamos, aqui vou editar, nós criamos dentro do game settings, onde nós fizemos aqui na opção de grupos, criamos aqui novos grupos, criamos o grupo colecionável e o grupo inimigos. Então basicamente foi isso, e colocamos cada um dentro do seu grupo. Os inimigos nos inimigos e os colecionáveis nos colecionáveis, ou seja, as frutas nos colecionáveis e o jacaré e a cobra nos inimigos. Então foi isso. E aí, a partir daí a gente teve, vou fazer um teste aqui, uma mudança no comportamento do jogo. Ou seja, o nosso macaco, que é o nosso player, nosso jogador, ele passou a colidir tanto com o inimigo, com os inimigos, como também com os colecionáveis. Vamos fazer o teste. Para guardar a compilação, né? Então vamos lá. Então aqui, colidiu com a cobra. Vamos subir aqui. Aqui está um pouco alto, né? E colidiu com a banana. Só que tem um problema. A banana é um elemento colecionável. O objetivo não é colidir com ele. A colisão tem que ocorrer como se fosse um detector. A gente chama de gatilho. É um sensor, melhor dizendo. Então, a partir desse momento, a gente vai estar mudando isso. Por quê? Porque o item colecionável, ele não tem que aparecer em cena a colisão, né? Ele serve apenas a colisão para você detectar que houve o contato do ator com o nosso player com o elemento colecionável. Ele vai coletar, ou seja, aquele elemento vai sumir de cena para que não ocorra nova colisão com o mesmo elemento. E ele vai pontuar. Ou vai perder vida, ou vai ganhar vida. E daí é conforme você programar, certo? Bom, como que nós vamos fazer isso, né? Vamos vir aqui no nosso dashboard. Vou selecionar a banana. Já está até aberto aqui, ó. Vem em colision. Em colision. E cada um dos limites de colisão, eu vou estar selecionando. E venho aqui, ó. E falar. Isto é um sensor. Sim. Marco a opção. É um sensor. Mesma coisa eu faço nesse outro limite de colisão. Isto é um sensor? Sim. É um sensor. Ok? Então, faremos isso para todos os objetos colecionáveis, tá? Somente os colecionáveis. Porque, na verdade, o inimigo, ele a gente mantém como colisão por enquanto, certo? Então, eu vou dar uma pausa aqui. Vou fazer aqui para os demais, né? Para a uva, para a melancia e para o abacaxi. Vocês façam aí, ok? Bom, fiz para todos os elementos colecionáveis. Fiz para o abacaxi. Fiz para a melancia. Fiz para a uva, né? As duas caixinhas. E já tinha feito para a banana. Bom, isso ainda não é o suficiente. Além de fazer essa mudança, né? Nos limites de colisão. Falar que, na verdade, é um elemento sensor. Ela é um tipo sensor, um efeito físico de detecção. Eu vou vir aqui, ó, em propriedade. Ou melhor, em física. Desculpa, em física. E vou definir o seguinte. Que esse elemento, que esse objeto, ele não sofre efeito de gravidade. Então, aqui, ó. Em física. Efeito de gravidade, sim ou não? Não. Faço isso para todos eles. Faço para a banana. Faço para a uva. Faço para a melancia. E faço para o abacaxi. Ok? Salvo meu jogo. E faço o teste. Vamos ver se agora mudou alguma coisa na questão da colisão. Vamos lá. Obviamente, eu não mudei nada aqui na nossa... Nos inimigos. Então, mantém a colisão. Já para... Vamos tentar subir aqui na... Ó, o que vai acontecer, ó. Vamos lá. Vamos de novo. Realmente, eu não sou muito perito. Ó, o que que aconteceu? Ele tá bypassando. Tá passando entre, né? Os elementos. Voltou a não ter colisão? Não. Ele tem colisão. Só que é uma colisão do tipo sensor. O que que vai acontecer? No código, quando eu faço isso, a gente vai ver isso na sequência. Eu consigo fazer uma forma, um código que ele define o seguinte. É sensor e colidiu, eu vou fazer algo com isso. Eu vou pontuar, eu vou tirar a vida, eu vou dar vida, eu vou fazer um efeito especial. Então, é a partir dessa forma de colisão, tipo sensor, que eu começo a criar interatividade dentro do jogo. Nesse caso aqui, o que que eu vou fazer? A banana vai sumir de cena e eu vou pontuar. Eu vou ganhar pontos, porque o elemento colecionável, ele dá pontos para o macaco. Correto? Isso vai ser feito na sequência, ok? Resumindo só de uma maneira mais técnica. O que que tá acontecendo, então? Eu não tirei a colisão. Eu tive, eu mudei, né? Para um sensor. Então, quando o macaco esbarra num elemento colecionável, que tem o elemento colisão, porém é um sensor, isso gera um evento de colisão. Lá no código a gente vai ver isso, evento de colisão. A partir desse evento de colisão, eu posso definir um comportamento qualquer, que eu vou estar definindo dentro do código. Correto? Bom, pessoal, dando sequência, então. Só fazendo uma pequena revisão. No nosso cenário aqui, no nosso player, no nosso jogador, ou melhor, no nosso jogo, nós estamos visualizando através do debug, essas caixas de colisão. Então, nós temos as colisões dos players, dos atores, que seria aqui o macaco, os colecionáveis, os inimigos. Tem aqui a colisão dos tijolos, que seria, por exemplo, que tá aparecendo aqui em tela, essa colisão. Bom, a partir daí, nós podemos fazer uma análise. Eu quero dar uma melhorada nesse formato aqui de colisão. Ou então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha, como uma imagem de background, nosso background aqui, ele é um fundo meio verde, meio azul, meio esverdeado. Vamos dizer que tivesse uma imagem de fundo, com algum desenho. Por exemplo, tivesse aqui um desenho de uma rocha, de uma pedra. Só que esse desenho, ele não é um objeto, ele não é, por exemplo, algo de cenário. Dentro dessa ideia, então, de ter uma imagem num background, que até então a gente não tem, a gente tem um background de cor pura, como que eu faria a colisão nessa imagem? Ou como que eu mudaria, por exemplo, a colisão desse objeto aqui, através, a gente chama de colisão de terreno, que dá pra usar para criar uma colisão para o background, ou até mesmo mudar a colisão de objetos, de tiles na cena, dos tijolinhos na cena. O que que eu faço? Então, eu vou fechar aqui, venho aqui na minha cena, na cena selva, e vou criar, através dessa ferramenta, adicionar terreno no box, eu vou adicionar um colisor. Clico aqui com o botão esquerdo, vejam que ele mudou, né? Que ele mudou aqui, ó, aqui eu tenho, deixa eu voltar pra cá, ó, aqui eu tenho, ó, trabalhar com tiles e actors, ou seja, tijolinhos e atores, trabalhar somente com tijolos, trabalhar com atores, com joints, que a gente não viu ainda, com regiões, que a gente não viu ainda, e com terreno. Quando eu clico aqui, ó, ele seleciona e deixa marcado somente a opção de trabalhar com terreno. O que que é o terreno? O terreno é uma coisa mais ampla, ou seja, é todo teu cenário, é como se fosse todo, todo palco de trabalho, né? Eu vou desenhar aqui, por exemplo, ó, através dessa ferramenta, uma caixa que vai pegar todo esse objeto. Só que ainda sobrou a cúpula dele, eu vou clicar com o botão direito, e vou vir aqui, ó, add, círculo, né? Um terreno de formato círculo. Venho, faço aqui a cúpula, é, vou descer um pouquinho, com a seta aqui do teclado pra baixo. Pronto, criei aqui, então, uma colisão pro terreno. Vamos dizer que você tivesse um desenho aqui qualquer no background, você faria a mesma coisa. Você tem a opção ainda de polígono, ok? É importante entender o seguinte, essa colisão, ela vai ficar nesse ponto aqui. Se eu mover essa pilastra, esse objeto, para a minha direita, eu tenho que vir e mover o objeto, ou melhor, as colisões do terreno para a direita. Sobrepondo novamente a pilastra. Porque a colisão do terreno, ela é do terreno, ok? Para que você defina que essa colisão vai fazer parte de um determinado ponto do teu cenário, do teu terreno, é preciso que você movimente para aquele local. Certo? Bom, logo em seguida, eu vou salvar a cena e vou fazer um teste. Vou fazer um teste. Vamos aguardar a compilação. Então, nós temos aqui, na verdade, está até meio sobreposto, né? Tem um círculo e um quadrado. Se esse objeto aqui não tivesse colisão, ele já teria colisão do próprio terreno. Vamos fazer o seguinte, para melhorar a explicação. Eu vou entrar aqui, vou deletar essas colisões de terreno, ok? Vou voltar aqui para trabalhar com os tiles e os atores. Vou colocar um outro objeto aqui, ó. Vou colocar esse formato aqui de objeto. Vou colocar uma mureta qualquer aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar ele completo. Vamos pegar, vamos dar um duplo clique aqui. Vamos vir aqui, por exemplo, em... Vamos ver o tamanho dele. Voltar para a cena, né? Vamos colocar, vamos colocar ele aqui, fazendo um pouco mais alto. Na verdade, poderiam fazer isso, né? Pegar ele inteiro, né? E vou só completar com essa parte de baixo aqui, ó. Ok. Vou dar um play para ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos aguardar a compilação. Ele tem também aqui as limitações de colisão, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa limitação, só para você ver. E vou colocar a limitação de colisão do terreno, não do próprio tile. Tá? Ok. Eu vou fazer isso para você entender essa diferença. Então, eu vou fechar a minha execução. Venho aqui em dashboard. Vou lá nos tijolinhos. Seleciono aqui. Edito. Pego aqui, ó. Esses elementos que eu tenho. Que eu coloquei lá. Eu vou colocar no colisão, ou seja, sem colisão. Ok? Volto. Posso fechar aqui o tile set. Vou fazer o seguinte. Vou apagar esse cara aqui todinho. E vou inserir ele de novo. Só para vocês verem. Que ele tem que estar sem colisão. Ok? Vou colocar até mais alto aqui. Ele tem que estar sem colisão. Então, venho aqui e testo a cena. Aguardar a compilação. Então, vejo que ele não tem colisão. Ok? Poderia ser assim. Às vezes você não quer que seja um objeto que esteja atrás do personagem. Mas, nesse caso, eu quero simular uma colisão. Então, eu vou colocar a colisão sem utilizar o tile set. Eu vou utilizar o que? A opção aqui de terreno. Vou adicionar um box. Botão direito. Edge box. Venho. E desenho aqui uma. Um box. Ok? Aí, eu venho aqui e desenho outro box, por exemplo. Ou melhor, vou fazer o seguinte. Botão direito novamente. Edge círculo. Vou colocar um circulozinho aqui no canto. Outro círculo aqui no canto. Opa! Seleciona. Outro círculo no canto. E vou colocar um box. Botão direito. Sobrepondo aqui os dois. Pronto. Então, temos aqui colisão. Vamos fazer o teste? Vamos salvar. E vamos testar. Novamente. Então, eu adicionei colisão sem usar. Colisão. Eu tirei a colisão do tijolo. Coloquei a colisão no terreno. Ok? Isso é muito útil quando você tem um background com desenho de fundo. E você quer colocar a colisão nele. Então, vamos ver. Então, está aqui. Não consigo passar. Ok? Bom. Agora, se eu fizer o seguinte. Eu vou fechar. Se eu vim aqui, por exemplo. Vou trabalhar com o Style Set. Eu vim aqui, por exemplo. E movimentar. Vou até tirar esse cara daqui. Botar um pouco mais para cá. E movimentar o meu. Os meus Style Set aqui. Vou colocar para cá. O que vai acontecer? Vamos ver. Vamos fazer o teste. Vamos aguardar a finalização. A compilação. Veja aqui. Onde está o limite de colisão. Ele não andou com o Style Set. Porque essa colisão não é do Style Set. É do terreno. Eu desenhei no terreno. Seria por um objeto. Por exemplo, de beck de fundo. Uma imagem de fundo. Que não teria como trabalhar com o Style Set. Mas eu resolveria a colisão dessa forma. Como eu movimentei o Style Set. Eu movimentei o Style Set. Não foi. Movimentei. Eu não movimentei o limite de colisão dele. Porque esse limite de colisão é do terreno. Não é do Style Set. Entenderam? Ok. Então. Vou finalizar. E vou voltar ao que era antes. Venho aqui. Vou deletar. A questão aqui do nosso Style Set. Porque eu não vou usar essa configuração. Vou voltar ao que era antes. Venho aqui. Trabalhar com o terreno. Tiro aqui esses limites de colisão. Ok. Selecione o Dondel. E vou voltar ao que era o nosso antigo. Antiga configuração. Que é. Aqui a cúpula. Que estava. Antes da nossa explicação. Certo? Essa cúpula. Já tem colisão. Então não preciso de criar nada no terreno. Correto? Bom pessoal. Por hoje é só. Façam. Todas as configurações que eu fiz. Para a gente poder seguir a mesma sequência. E no final tem um resultado bem próximo. Ao que eu vou estar apresentando para vocês. Muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando do curso. E até a próxima aula.